Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Eis o que nos diz o Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu cinco talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebeu dois, ganhou outros dois. Mas o que recebeu apenas um, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu Senhor. Muito tempo depois, o Senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu cinco talentos, aproximou-se e apresentou outros cinco. Senhor, disse-lhe, confiaste-me cinco talentos, eis que outros cinco que ganhei. Disse-lhe seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor. O que recebeu dois talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me dois talentos, eis aqui os dois outros que lucrei. Disse-lhe seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor. Veio, por fim, o que recebeu só um talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro que colhes, onde não semeaste e recolhes, onde não espalhaste. Por isso, tive medo, e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu Senhor, servo mal e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei, e que recolho onde não espalhei. Debias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta, eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-me este talento, e dai-o ao que tem dez. Será dado ao que tem, e terá em abundância. Mas o que não tem, será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse, servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nós celebramos o dia de Santo Agostinho. O grande santo, que nos inspira. O grande santo, que nos deixou uma mensagem que é luz até em nossos dias. Porém, Santo Agostinho é justamente o testemunho deste poder de Deus, para transformar corações. E como se deu a conversão de Santo Agostinho? Principalmente, de dois modos. Primeiro, ele teve uma mãe que não desistiu dele, Santa Mônica. Ele teve uma mãe que, mesmo vendo o seu filho mergulhar no mais profundo do mundanismo, no mais profundo do pecado, levando uma vida imoral, ela não desistiu. Ela não deixou de orar por ele. E ela acreditava que seu filho seria transformado. O segundo meio usado por Deus foi Santo Ambrósio, Bispo de Lilão. Agostinho frequentava suas pregações, se comovia, mas, no coração, ele se perguntava por que eu não sou transformado. E um dia, chorando, em um jardim, na presença de Deus, ele ouve como que uma voz de criança dizendo, toma e lê. Ele abre a palavra de Deus. Ele lê o trecho que lhe foi inspirado e, logo depois, ele se levanta. Ele já não era mais a mesma pessoa. Este é o efeito da palavra que você medita todos os dias. Quando você abre a palavra, iluminado pelo Espírito Santo, como Santo Agostinho, com o desejo de realmente ter este encontro e esta transformação, todas as vezes que você fecha a Escritura, você se levanta revestido pela presença do Deus Todo-Poderoso. Mas, é importantíssimo a gente entender a mensagem também do Evangelho de hoje, que Santo Agostinho entendeu e viveu. E por quê? Porque o Senhor desta parábola é o nosso Deus. Os talentos são os carismas que o Senhor dá para todos. Veja, Jesus fez questão de dizer para nós aqui em Mateus, capítulo 25, 15. A cada um deu estes talentos, segundo a capacidade de cada um. Isto significa que ninguém esteve excluído. Nós nunca saberemos quantos talentos, mas todos recebemos talentos. Talentos que devem ser desenvolvidos, multiplicados. Isto significa que a nossa vida não pode ser uma vida voltada somente para nós. Mas, pelo contrário, quando Jesus disse que aqueles dois primeiros que multiplicaram os seus talentos e foram elogiados, Jesus está dizendo que você, eu, nós recebemos a partir do nosso batismo estes carismas, estas graças que o Senhor nos confiou para que elas possam florescer primeiro em nós, mas depois através de nós, para que as pessoas também em nossa volta possam ser alcançadas. Mas, repare, como Jesus faz questão de dizer que existe no final desta vida o céu e vai existir também o lugar onde haverá ranger de dentes o inferno. Mas, porque Jesus não veio para nos condenar e nem nos mandar para o inferno, mas Ele veio para nos chamar para o céu, Ele nos deixou a palavra para nos alertar, para nos despertar, para que nós não cruzemos os braços, mas, pelo contrário, nós possamos viver intensamente a nossa fé. Quem entende isso, quem vive de um modo apaixonado a sua fé e também contagia os outros, este, este verá Deus caminhando com ele e naquele dia, quando partir desta vida, será levado pelos anjos a presença do Deus Todo-Poderoso, Deus Maravilhoso. Dá-nos a graça de sermos transformados como foi Santo Agostinho, pelo poder do Espírito Santo. E dá-nos também, Senhor, a graça de multiplicar os carismas que nos testes para que nós sejamos transformados e possamos levar o teu tesouro para quem ainda não o recebeu. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta mensagem acordou você, ajudou você, fez você crescer, deixe um comentário e compartilhe. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria!